Olá pessoal, então aqui prosseguindo com a minha ausência, essa série de aulas, dos vídeos das aulas do curso O Investidor de Alta Performance. Nesse vídeo de hoje é a aula que eu teço considerações quanto a entrar ou não em um IPO. Então fiquem com a aula de hoje e para mais informações e conteúdos, acesse o meu site josecobori.com.br. Então antes de entrar aqui, é só falar o porquê que eu acho que você não deve entrar em um IPO, no mercado, digamos ali, no mercado primário. Tem até um vídeo que eu já falei sobre isso. O IPO tem todo um custo, né? Quando você viu ali o banco de investimento no meio, ele tem um custo. Então o que o banco de investimentos faz? Ele estrutura todo o processo de lançamento da ação, de subscrição da ação. Se for um IPO, vamos focar no IPO, numa oferta pública inicial. O que o banco de investimentos faz? Ele pega uma empresa de capital fechada e vai transformá-la numa empresa de capital aberto, listada em bolsa. Então qual que é o papel do banco de investimento? Estruturar toda aquela operação. Então começa ali de estruturar o negócio da empresa para ver se atende todos os requisitos que a CVM exige. Tem um custo enorme para fazer isso. Depois daquilo ele tem que fazer o famoso valuation. Vamos fazer o valuation para achar o valor que os acionistas aceitam e que a empresa vai ser bom para a empresa vender essas ações. Vai fazer o valuation e determinar o valor da ação. Depois ele vai fazer todo aquele processo de reserva, que eles chamam de underwriting, de reserva ali para você subscrever aquelas ações no mercado. Tudo isso tem um custo. Tem uma coisa que chama, que é a parte de marketing, do roadshow. Eles vão sair fazendo apresentações dessa nova empresa no mercado, viajar o Brasil, nos eventos, vai fazer tudo isso aí. E tem a própria comissão do banco de investimento. Ele está atrelado ali em uma espécie de meritocracia. Não é um custo fixo. Ele tem um custo, dependendo do sucesso daquele negócio, o banco ganha mais ou ganha menos. Então tem um custo, uma espécie de comissão do banco de investimento. E aí ele vai no mercado, faz o IPO e vende. Como eu disse, você não precisa ter muito conhecimento para entender das coisas, só o comportamento humano. Então pare para pensar agora. Se você é o dono da empresa, o acionista da empresa, você é o banco de investimentos, você vai vender essa ação no mercado mais baixo do que você acha que ela vale? Não. Se você acha que ela vale 10, ela vai ser vendida por mais de 10. Por quê? Porque tem um custo envolvido. Você tem que pagar o banco de investimentos, você tem que pagar todo esse custo de abertura de capital, você tem que pagar todo esse custo de marketing, esse roadshow, você tem que pagar. Então você não vai vender por 10. Mas provavelmente, na maioria das vezes, você vai querer vender por mais e vai ser vendido por mais. Então uma ação que você chegou à conclusão ali nos estudos que vale 10 reais, você vai tentar vender no mercado por 11, por 12. Você não vai vender por 10. Ok? E muito improvavelmente você vai vender por menos. Quem que vende a sua ação por menos? Ninguém. Então você entrar no IPO, e aí é uma coisa que o Warren Buffett fala, você está pagando a festa. Quando você entra no IPO, a certeza que você tem, primeiro, que você está comprando a ação mais cara do que ela vale, e segundo, que você está pagando a festa. Toda essa festa, esse roadshow aí, que foi feito, é você que está pagando, quem está entrando no IPO. E eu não me lembro se... Acho que é o Warren Buffett que fala isso também, que o banco de investimento, quando ele faz o valuation, nenhum banco de investimentos, nenhuma projeção de lucro de um banco de investimentos, prevê as quedas. O Warren Buffett fala isso, acho que é o Warren Buffett mesmo que fala isso, porque ele fala o seguinte, quando ele avalia uma empresa, ele não está preocupado com as quedas, porque ele já prevê que os negócios, em algum momento, sofram alguma queda brusca, alguma coisa, porque a economia é cíclica, a empresa está inserida naquela economia, ela vai sofrer alguma ciclicidade também. Então, no momento de economia ruim, a empresa vai sofrer, no momento de crise, a empresa vai sofrer, no momento de recessão, a empresa vai sofrer. E aí ele brinca que fala assim, a única projeção que a empresa só cresce é nas projeções dos bancos de investimento. Então, esse cuidado, e o que eu sempre recomendo é, se fosse dar a primeira dica aqui no nosso curso, é não entre em IPO. E qual que é a lógica disso? Quando o momento, existe um momento de muita euforia, a gente viu lá entre 2003 e 2008, uma euforia muito grande no mercado, foi o momento que mais teve IPO aqui na nossa Bolsa Brasileira, na Bovespa, todas as ações que abriam, elas subiam, porque estavam no momento de muita euforia do mercado. E a gente brinca, no jargão do mercado, se você vendesse ações da Merpousa, elas iam subir também. Então, o que é a ação da Merpousa? Merpousa é uma brincadeira, desculpe aí as senhoras que estão fazendo o curso, que chama, Merpousa é merda em pó S.A. Então, se você vendesse ações da Merpousa, ela ia subir também. Mas porque era uma boa empresa? Não, porque o mercado todo estava subindo, era uma euforia. Então, criou-se uma lenda desde aquela época que você pode entrar no IPO que você vai ganhar dinheiro, que vai subir. O que não foi uma verdade, depois da crise subprime, poucas empresas fizeram IPO, porque não faz sentido fazer IPO quando o mercado está caindo. Se você for abrir a sua ação, da sua empresa, você vai querer abrir quando o mercado está em euforia ou quando está em queda. Ninguém. Todas as empresas esperam esse momento de euforia para abrir o seu... Porque, primeiro, vai ter mais atratividade, muita gente na bolsa, todo mundo vai querer comprar. Segundo, porque a probabilidade de subir é muito grande e de você conseguir vender mais caro é muito grande também, como em qualquer coisa. Como em qualquer mercado, qualquer mercadoria, você sempre consegue vender melhor e vender mais quando o mercado está em euforia. E não é diferente com ações. Então, naquela época, criou-se essa lenda que todo IPO subia. E depois, até hoje, tem gente que acredita nisso, mas depois da crise subprime, você vê que nem todos os IPOs, a grande maioria dos IPOs, as ações não voltaram ainda no valor que ela foi quando ela abriu o capital. Então, não recomendo fazer isso. E por um outro sentido muito lógico, você... O mercado de ações aí, agora vamos separar mentalmente, o mercado primário do IPO, quando você olha para o mercado secundário que é a bolsa, o mercado de ações é o único local que te dá sempre oportunidade de comprar as coisas mais baratas. Ou seja, comprar ações mais baratas. Por quê? Porque ela é volátil, está sempre subindo e caindo. Até pela minha experiência com o M&A de comprar a maioria das empresas de capital fechado, você não senta em uma negociação de capital fechado, você não senta em uma mesa de negociação para comprar uma empresa de uma outra pessoa que geralmente do outro lado de quem está é o dono ou os assessores estratégicos dele que quer vender o negócio pelo melhor preço possível, você não chega lá e consegue comprar com descontos de 10%, 20%. Por quê? Porque o dono da empresa não vai fazer isso, não vai te vender. Então, olha aqui, raciocínio simples, o mercado de ações é o único lugar que você consegue fazer isso. Por quê? Quem está vendendo as ações não é o dono da empresa. Lembra? O mercado secundário são os investidores trocando de mão e a grande maioria dos investidores que compram ações não sabem o valor dela, que é o que a gente vai ver no módulo 3. Como eles não sabem o valor daquilo, eles vendem pela emoção. O mercado está caindo, ele vende. O mercado está subindo, ele compra. Eles compram ações sem saber o seu valor. Então, o mercado de ações é um local que dá oportunidade para o investidor racional, o investidor que sabe o que está fazendo, comprar as ações a preços, como diz o Warren Buffett, de barganha. Comprar um dólar por 50 centos. Então, os momentos de crise geralmente são os que oferecem maiores em quantidade, números de oportunidade. Mas o mercado diariamente está oferecendo isso para quem sabe o valor de uma ação. Então, digamos, você escolheu uma ação da Ambev, você chegou, a gente vai ver como fazer isso. Você chegou à conclusão que a ação da Ambev vale R$10. O mercado de ações invariavelmente em algum momento vai vender mais barato que isso. Porque como a ação é volátil, dá um problema, o Donald Trump fala uma coisa, acontece algum negócio na Europa, o Trump volta a brigar com a China, ameaça uma guerra com o Irã, sempre tem um evento que vai fazer com que o mercado seja volátil. Por isso você não vê o gráfico da Bolsa um gráfico linear. O gráfico está sempre assim, igual um eletrocardiograma. Então se você já escolheu a sua ação e já descobriu que aquele é um bom negócio pelos bons fundamentos, pelo risco, tudo que a gente vai aprender, você começar a olhar para o mercado de ações é um mercado de ações que sempre te dá a oportunidade de comprar mais barato do que isso. Então, mais um motivo para você não entrar no IPO, porque no IPO ninguém vai te vender mais barato. Você vai entrar no mercado secundário na Bolsa quando o mercado estiver vendendo as suas ações por um preço abaixo do valor. E ele sempre vai te dar essa oportunidade. Essa é a maravilha do mercado de ações. pequeno adendo aqui, eu acho que só colabora para a gente falar sobre a IPO, qual é a nossa, digamos, a nossa postura como investidor quando a gente estiver analisando entrar no IPO. E aí, assim, tudo tem sua exceção. Às vezes aparece uma empresa de tecnologia que pode realmente explodir na Bolsa e vir só a crescer e ela está em um estágio inicial, apesar de ser difícil, e você entrar no IPO e ganhar muito dinheiro. Ele vai meio um pouquinho contra a lógica quando a gente estiver falando os estágios de cada setor. Por exemplo, o Facebook, quando ele abriu o capital na Bolsa, ele já era gigante. Então, teoricamente, ganhou dinheiro que entrou lá antes de abrir. E a partir do momento que o Facebook abriu o capital na Bolsa e ele já era gigante, ele tem uma probabilidade muito maior, quando a gente estiver falando sobre planejamento estratégico, as cinco forças, esse tipo de coisa, ele tem uma probabilidade muito maior de perder mercado ou do negócio dele deixar de ser uma coisa atrativa. Então, tomar cuidado em IPO que mesmo nessas grandes tecnologias, nessas grandes inovações, quando ele entra no mercado, no momento de abrir o capital na Bolsa, ele já é, digamos assim, muito mais vidraça do que pedra. Ele já está num tamanho tão grande quando ele resolve fazer isso, até porque faz sentido, ele só faz isso aqui para atrair muito dinheiro, para tentar continuar financiando esse ciclo de crescimento dele, mas quando ele abre o capital na Bolsa, ele já está num tamanho que ele já é muito mais vidraça do que pedra. Ele já vai começar a sofrer ataque de outras empresas e até de outras tecnologias. Então, a gente tem que sempre ter um pouquinho dessa visão mais estratégica sobre as coisas. que a gente tem que ver a gente tem que ver de outras tecnologias. E aí